Os amigos e amigas, aqueles que nos acompanham aqui pelas ondas da NET, pelas rádios, muito obrigado aqui a presença do secretário de saúde, nosso vice-prefeito PB, secretário de educação. Nós hoje temos uma notícia importante, temos um grande projeto de governo, um projeto de retorno aí, de melhoria da educação e fiz questão pessoalmente de vir fazer esse anúncio. A partir das 16 horas de hoje nós estaremos iniciando a vacinação dos professores que estão na efetiva exercício do trabalho, dentro da sala de aula, que estão efetivamente trabalhando. Nós vamos começar na rede pública e na rede particular para os professores e para os servidores que estão nas escolas, em especial as escolas municipais e as escolas particulares que tiveram retorno às aulas somente daqueles que estão efetivamente na sala de aula, que estão dentro das escolas. Os demais professores nós vamos avançar num outro momento, porque nós não temos ainda condições. Nós seguimos dentro desse cronograma, o cronograma do Plano de Imunização Nacional, o PNI, do Ministério da Saúde, amanhã também nós teremos, por uma questão de agendamento, na sequência do PNI, as pessoas que estão, que são os funcionários do sistema privativo de liberdade, bem como os detentos, as pessoas que estão, a população privada da liberdade. Esse é o décimo sétimo item e aí nós estaremos aí juntamente com o décimo oitavo, que são os trabalhadores na educação, do ensino básico, aqui compreende a creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes, que serão efetivamente vacinados nesse momento. É importante relembrar que, na sequência, é que nós teremos aí os trabalhadores na educação do ensino superior. Neste momento, esclarecendo mais uma vez, nós vamos focar para os educadores e para os nossos servidores que estão aí vocacionados dentro das nossas escolas municipais e dentro das escolas particulares. Com isso, nós vamos ter a condição plena. Mais uma vez, darmos um passo seguro, um passo grande no retorno das nossas voltas-aulas e podendo, com toda a segurança, com todos os mecanismos adotados, continuar nesse grande projeto nosso de trazer, dentro dessa nova normalidade, a oportunidade de uma educação de qualidade. Era isso que a gente colocava. Quero agradecer ao professor Rodrigo, à frente da Secretaria de Educação, que poderão falar aí e dizer da importância que esse retorno às aulas tem dado para a tranquilidade das famílias, né, professor, que as famílias agora possam se sentir cada vez mais seguras nesse empenho. Ao secretário de Saúde também, meu, muito obrigado. Nós estamos aqui, volto a ressaltar, estamos seguindo religiosamente a sequência daquilo que está previsto no Plano Nacional de Imunização e dizer da importância de estarmos nessa sequência, trazendo, patrocindo, dando, né, mostra realmente dessa capacidade de organização, essa capacidade de trabalho. E eu tenho certeza de que essa imunização hoje, a partir das 16 horas, o professor Rodrigo vai, juntamente com o secretário, disparar, né, os apps aí para os nossos servidores, comunicar aos diretores das escolas particulares, né, que já informaram, né, o número e nome, né, dessas pessoas que estão na sala de aula. E nós vamos ter essa grande oportunidade e esperamos que, a partir de agora, nós possamos ter, é importante ressaltar que essa educação, como o município de patrocínio já está aí há 17 dias, né, com o retorno às aulas, isso vai nos dar uma segurança maior e uma efetiva melhoria da educação na nossa cidade. Muito bem, vou passar aqui a palavra ao professor Rodrigo, que vai falar, depois nós ouvimos aqui o secretário de Saúde e, no final, o nosso vice também manifesta. Muito obrigado a todos. E de agradecer ao senhor prefeito de todo o coração, agradecer ao Luiz, agradecer ao Bebé por esse trabalho maravilhoso de imunizar os nossos servidores públicos. Isso mostra o nosso respeito, o nosso carinho e, acima de tudo, a qualidade da educação municipal de patrocínio, que não só pensa, né, no lado dos materiais, mas pensa no lado humano. Então, é muito importante a todos os senhores, professores que estão nos ouvindo agora, aos familiares, tenham segurança. Tão logo, a partir de hoje, 16 horas, todos os nossos professores serão vacinados, né, vamos lembrar aqui também que estamos em contato com as escolas particulares. Todos já enviaram as listas daqueles que estão em contato com os alunos. Então, as pessoas que realmente voltaram, os professores, nossos servidores administrativos, eles receberão, então, a dose da vacina hoje. Isso é um marco na história de patrocínio e fica aqui a Secretaria Municipal de Educação. Agradecimento ao senhor prefeito, administração municipal, muito obrigado. Ao Luiz Eduardo Salomão, nós trabalhamos em parceria, mantamos um protocolo sanitário que foi copiado por várias cidades aqui da região. Mostra, mais uma vez, o respeito, o nosso carinho e a nossa sensibilidade com a educação patrocinense. A todos os pais, a todos os professores, essa é uma notícia que estávamos aguardando há tempos. A grande imunização da educação aqui em patrocínio. Muito obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado ao secretário Rodrigo. Vamos ouvir aqui agora o secretário de Saúde, Luiz Eduardo. Primeiramente, um bom dia a todos. Realmente, o professor Rodrigo foi muito feliz nas suas palavras. Patrocínio é um município diferenciado. Eu costumo dizer muito nas minhas falas, é diferenciado porque tem um gestor diferenciado. O nosso prefeito Deiró, não vou tecer elogios aqui de público, prefeito, mas todos sabemos o homem público que o senhor é. Meu Deus, na época que era deputado. Essa vacinação agora foi um planejamento da Secretaria de Saúde sobre a supervisão do nosso prefeito. Isso é bom ressaltar. Nós vamos ter condições de vacinar todos os nossos profissionais envolvidos no ambiente escolar que retomaram nesse primeiro momento. Lembrando que nós já programamos com a superintendente, aqui a professora Luzia, que nós temos também os nossos professores do Estado, mas não retomaram nesse momento e vai ficar agora para a próxima etapa. Por que nós fizemos dessa forma? Priorizamos aqueles que estão dentro do ambiente escolar. Isso foi uma forma de ter condição de vaciná-los todos ali agora nesse primeiro momento. Então, ficamos muito felizes. Temos vacina o suficiente para vacinar toda a nossa rede de ensino municipal e também particular nesse momento. Lembrando que tem algumas ressalvas. Aqueles professores que testaram positivo nos últimos 30 dias não podem ser vacinados agora. Nós temos que aguardar esse período. Também aqueles que fizeram a imunização contra H1N1, a influência, nos últimos 14 dias, não podemos também imunizá-los agora. Então, vale ressaltar esses dois pontos. Nós vamos passar isso tudo ao secretário Rodrigo, que já está alinhado com a Secretaria Municipal de Saúde, para repassar aos nossos diretores. No mais, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e gostaria de reforçar. O patrocínio realmente é um município abençoado e diferenciado, porque nós temos um gestor público realmente com os olhos voltados à nossa população. Muito obrigado, secretário. Bebé, vamos passar a palavra ao nosso vice-prefeito, companheiro. Bom, gente. Bom dia a todos. Bom dia a aqueles que estão nos acompanhando. O que a gente pode deixar aqui, meu amigo Deiró, é um testemunho do diferencial, quando você tem uma gestão voltada para os interesses da comunidade, mas, acima de tudo, com interesse de resolver. São dois testemunhos que eu quero deixar. Primeiro, que um prefeito e um vice-prefeito que estão trabalhando de forma unida, dentro daquilo que cada um pode contribuir, para que a cidade possa estar ganhando. Tanto é que um vice-prefeito normalmente não se fala. O Deiró sempre tem dado essa oportunidade, porque ele trabalha como nosso líder, mas, acima de tudo, valorizando a equipe. E todos sabem que na minha testa está escrito saúde. Eu sou uma pessoa vacacionada para a saúde, tenho uma missão na saúde, enquanto secretário, e hoje eu fico extremamente feliz de poder estar participando de uma notícia dessa, onde nós estamos demonstrando que patrocínio, sim, está diferente de todas as outras cidades, onde nós tivemos, no passado aí, recente, cidades que nem sequer, né Luiz, tinha a segunda dose para aplicar nas pessoas. Nós não deixamos faltar, e muito pelo contrário, avançamos muito mais do que vários municípios, exatamente por causa dessa gestão e essa união de trabalho, em que todos imbuídos no mesmo propósito, fazer com que quem sai ganhando é a comunidade, é a população, e principalmente na área da saúde. Um abraço a todos e parabéns, e que Deus continue, Deiró, nos iluminando e abençoando, para que a gente possa estar sempre trazendo boas notícias e resolvendo o problema da população. Bom, é só para finalizar, então, né, a gente pode abrir para as perguntas aí, se tiver alguma, só colocar para cada um de vocês o seguinte, é hoje às 16 horas, para esse público em específico, somente para aqueles educadores e servidores que estão realmente trabalhando, que voltaram às atividades, às 16 horas na policlínica, né, nós temos aí lotes de vacina da Pfizer, da AstraZeneca, e até da Coronavac, que vai ser ministrada. Então, o nosso compromisso com a educação continua firme, né, e temos certeza desse crescimento. Vamos rapidamente a algumas perguntas, para que a gente possa encerrar. O Jânio Luiz, da Módulo FM. Perfeito, é só nesse assunto, ou posso... Pode fazer qualquer pergunta, Janinha. Você sabe que aqui é goleiro, bate e não rebate. Então, bom dia a todos. Prefeito, com relação à inauguração do pronto-socorro, já tem uma data definida? Nós estamos terminando de receber os materiais, já recebemos raio-x, né, secretário? Fizemos compras lá dentro, nós estamos... Pedimos, inclusive, até atendendo a questão da vigilância sanitária, para que não houvesse tráfego de pessoas estranhas lá dentro. Mas o pronto-socorro já está praticamente ajustado, né, estamos fazendo os últimos implementos. Acredito que até 30 de julho nós estaremos inaugurando aí o novo pronto-socorro, com ampliação. Já estamos finalizando também o projeto de transferência da policlínica lá para o terceiro andar. Bom dia, prefeito, vice, secretários. Felipe Rodrigues, de Fuso 095. Bom, prefeito, pelo menos para essa primeira etapa aí da vacinação dos professores, também os servidores, há um número estimado de quantos profissionais estarão recebendo estas doses e também há quantas doses disponíveis, pelo menos a priori, para essa vacinação. Nós vamos vacinar entre 800 a 1.000 pessoas nessa vacinação específica aí da educação. Nós estamos estimando um público de 800 para os servidores, de 700 a 800 entre os servidores municipais, de 200 a 300 pessoas para os servidores da rede particular. É importante ressaltar aquilo que o secretário disse, que são professores que estão em atividade em sala de aula. Nós temos um público muito maior da educação que num segundo momento, correto, professor Rodrigo? Nós vamos voltar. Nós, aqui, quero em primeira mão dizer que estamos fazendo o projeto para 7 de julho, 7 de junho, estarmos voltando com as classes iniciais, com as creches, pré-escolas, ensino fundamental. Enfim, nós vamos ter um retorno programado. Na medida que nós conseguimos imunizar também toda essa turma, nós vamos voltar também com as creches. Ok? Então, um bom dia a todos. Muito obrigado.